Aumenta a tensão no seio do Partido Democrático em Itália. O presidente da Câmara de Florença, que perdeu para Pierluigi Barsani, liderança da formação do centro-esquerda, defende o acordo com Silvio Berlusconi ou a realização de novas eleições legislativas. Pessoalmente espero ir às urnas o quanto antes, porque cada dia de espera é um dia perdido para a Itália. Matteo Renzi tem multiplicado os ataques à direção do partido sem referir, no entanto, o nome de Barsani, que continua sem formar governo. Esperamos formar um governo, mas um governo que seja capaz de encetar mudanças e de acompanhar a fase de reforma das nossas instituições. O líder do Partido Democrático reuniu-se esta terça-feira com Berlusconi. No final do encontro, Barsani voltou a rejeitar o cenário de uma grande coligação. Os dois políticos voltam a reunir-se nos próximos dias.